Olha esse cidadão que o que eu posso chamar ele, eu acho que se eu chamar de folgado eu vou estar passando por cima, a mãozinha na cabeça dele. O cara bateu na mulher, o que tá errado. Saiu pra beber depois, como se nada tivesse feito. Quando a polícia chega, percebe e dá voz de prisão, ele vai preso e feito um bicho amarrado, um siri dentro da lata. Já viu um siri dentro da lata? Esse cara foi pra dentro da viatura e se sente acima da lei, cheio de razão. Ele simplesmente quebrou a viatura. Imagina o que ele não faria com a mulher se não tivesse sido preso. Olha aí. O primeiro vídeo mostra os policiais militares tentando acalmar o homem. Ele está no camburão. Grita, xinga e chuta a porta traseira. Rosival ainda ameaça os PMs. Os golpes foram tão fortes que a porta traseira travou e foi preciso pedir ajuda especializada. Os bombeiros usaram um equipamento hidráulico e uma barra de ferro pra roubar o camburão. Deu trabalho tirar o homem. Só depois de alguns minutos é que a operação deu certo. Segundo a polícia militar, Rosival da Silva, de 24 anos, foi detido porque teria agredido a companheira. Ela mesmo denunciou o caso e os policiais o encontraram perto de casa em um bar bebendo. A PM informou que o veículo ficou tão danificado que vai ficar parado até o conserto. Vai ser aberto também um inquérito técnico para analisar o valor do prejuízo, como e quem vai pagar por ele. O suspeito continua detido. Não mais. Ele não está mais detido. A produção me informou que ele passou por uma audiência de custódia com o juiz e já foi solto para responder em liberdade ao processo. A vítima recebeu medidas protetivas. Agora, por favor, eu gostaria que o juiz que liberou um cidadão desse me explicasse como é que um cara bate na mulher, ela vai na delegacia, ela pede ajuda, ela tem medidas protetivas, o cidadão quebra a viatura que precisa de conserto, precisa dos bombeiros para tirar ele de dentro. E ele volta para casa andando. Se não for para terminar o serviço que ele começou batendo na mulher, eu não sei para que é. Se essa mulher apanhar de novo, a culpa é de quem botou esse homem na rua. Porque mais vale um criminoso na rua do que um molestador de mulher preso. É isso que eu posso entender dessa justiça que a gente tem hoje. Porque a mulher está lá em casa. Se ela deve ter recebido esse homem nervoso, eu não sei.